Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Nesta aula eu trago para vocês a P0901, língua portuguesa aí. Vamos que vamos. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. É nóis, moleque. Vamos lá. Atividade 1. Leia os textos abaixo. Texto 1. Os amigos na praia. Éramos três velhos amigos na praia, quase deserta. O sol estava bom e o mar violento. Impossível nadar. As ondas rebentavam lá fora, enormes. Depois avançavam sua frente de espumas e vinham se empinando outra vez. Éramos três velhos amigos. Cada um estava tão à vontade junto dos outros que não tínhamos o sentimento de estar juntos. Apenas estávamos ali. Talvez há 10 a 15 minutos. 10 ou 15 anos. Certo. Texto 2. Diário. Rubem é atualmente a amizade que eu mais prezo. Numa declaração de bem citaria. Admiro além disso. Tal. Queria contar sempre com a amizade e acompanha desse querido amigo. Esses textos são semelhantes porque abordam a rotina de trabalho dos escritores. Descrevem as características físicas dos amigos. Relatam um encontro entre amigos na praia. Tratam da relação de amizade entre as pessoas. Muito bom. Leia os textos aí. Então, o mesmo texto, né? Vamos ver a pergunta aqui. Que a gente já viu esse texto. Muito bem. Enquanto isso, já se inscreve aí, mano. Deixa o seu joinha aí. Regula o joinha, não. Deixa o joinha aí, por favor. Leia o texto 2. O trecho. Queria amá-lo e admirá-lo. A linguagem utilizada é arcaica. Coloquei o padrão, regional. É padrão, né? Amá-lo e tal. Admirá-lo. Aqui na atividade 3, é os mesmos textos. Então, vamos direto para a pergunta. Só lembrar do que você acabou de ler aí, ó. No texto 2, no trecho. Quando viajamos juntos. A palavra destacada foi utilizada para apontar causa, expressar tempo, indicar lugar, marcar comparação. Eu vou de tempo, né? Quando viajamos juntos. Eu vou expressar o tempo aí. Quando. Atividade 4. Leia o texto abaixo. Sim, descobrimos. Terráqueos evoluídos que se divertem sem Wi-Fi. O pessoal aí brincando de amarelinha aí. Jogo tradicional. Amarelinha não. Como é que é isso aí? É amarelinha. Esse texto foi escrito para anunciar um produto, ensinar um procedimento, fazer uma crítica. Com certeza fazer uma crítica, né? Hoje em dia, tá todo mundo plugado. Ninguém despluga mais. Tô no Wi-Fi. Atividade 5. Leia o texto abaixo. Tom e Jerry. O filme traz sensação de nostalgia e cheirinho de infância. Não importa se você é adulto, adolescente ou criança. Aquela expressão igual gato e rato provavelmente vai fazer você se lembrar dessa duplinha. Essa peca. E tal. Situação desexistada. O princípio da história e tal. Então o moleque tá falando do filme aí. Tá falando do filme. E vamos ver a pergunta aqui, ó. Tá falando do filme, tipo... Ó. Nesse texto, o trecho que apresenta um fato é... A trama começa quando Tom e Jerry se mudam para Nova York. Isso é um fato, hein? Sendo mais fácil de compreender a personalidade. Para os adultos, a longa, longa atrás da deliciosa é uma ótima... Então aqui um fato. O fato é aqui, ó. A trama começa. Atividade 6. Leia o texto abaixo. Fazer o bem. Tá no sangue. Doação de sangue, ó. Nesse texto, a expressão tá no sangue foi utilizada para afirmar que doar sangue é um ato de coragem. Apontar que para doar sangue é preciso estar saudável. Expressar que doar sangue é um processo seguro. Sugere que doar sangue é uma atitude de bondade. Eu acho que tá no sangue é de bondade, hein? Tá no sangue. Mas poderia ser coragem também. Enfim. Tá no sangue. Atitude de bondade. Atividade 7. Leia o texto abaixo. Quantos megapixels possuem os olhos humanos? Você sabia que o olho humano tem megapixel? É claro que nossos olhos não são como câmeras digitais, mas eles também possuem uma resolução máxima alcançada. De uma maneira geral, os olhos humanos podem alcançar uma resolução de no máximo 250 megapixels. E tal. Podemos dizer que... Pá. Muito bem. Megapixel. Nesse texto, a palavra isso faz referência ao trecho. Então, se você ler o texto lá, você vai ver que a expressão, a palavra isso está se referindo ao parágrafo anterior lá que está falando que a visão de alta resolução do homem é formada apenas na fóvia. Oito. Leia o texto abaixo. Quantos megapixels? Então, já lemos já. Vamos ver aqui. Está perguntando aí o seguinte. No trecho, o papel do Fotosite é desempenhado pelos cones e bastonetes. A palavra destacada significa encenação, folha, função, responsabilidade. Bom, acredito que seja aqui a função do Fotosite ela é realizada pelos bastonetes aí. Função. Nove. Leio o texto abaixo. Estou procurando um livro que meu avô lia para eu dormir. Qual é o título? Não lembro. Eu era muito pequeno. Nem o autor? Não. E como era a história? Não sei. Eu estava dormindo na hora. Vai ficar difícil, hein, mano? Nesse texto é engraçado porque o menino dormia enquanto seu avô lia para ele. O menino era pequeno quando seu avô lia para ele. O menino não gostava do autor que escreveu o livro. O menino não sabia os dados do livro que queria comprar. É isso aqui, ó. Leio o texto abaixo. Paciência era um menino com picolé de morango. Vamos lá. Estava de férias e bem disposto. Vou aprender algo novo nessas férias. Falou decidido ou pensou. Não me recordo. Quero aprender a ter paciência. Vixe, imaginativo. Ele não se satisfaz com os tutoriais da internet. Não conseguiu ler os livros da biblioteca que tratavam do assunto. O que, por si só, já exigia muita paciência. Foi para a rua esperançoso de que tivesse uma solução. Sentou-se ao banco da praça com uma placa no mínimo bastante didática. Alguém me ensina a ter paciência? Sabe-se lá se o erro tinha sido dele ou se errada era a geração impaciente, ansiosa, estressada, sem tempo para conversar com um jovem no banco de uma praça. Só esquentou nada. Muito bem. Paciência, né? Disparou inconscientemente. Consequente, o garoto, certo de que era incapaz de resolver o problema, seguiu seus passos ágeis pela faixa de pedestre. Bom, nesse texto aí o conflito gerado está no trecho. Estava de férias e bem disposto. Quero aprender a ter paciência. O conflito é esse. O cara quer aprender a ter paciência e está difícil. Atividade 11. Leio o texto abaixo. Resistir a esse sabor é impossível. Nesse texto a palavra IN, o termo IN, foi usada para expressar intensidade, indicar tamanho, marcar negação. Então é impossível, né? Não é possível marcar negação. Leio o texto abaixo. As Panteras, 2019. Tenho certeza que todos, se não assistiram, já ouviram falar nas Panteras. Afinal, é uma história que traz para as telonas personagens femininas na espionagem desde 1970. Legal, a história gira em torno. Está falando aqui do filme, né? Um grande texto, hein? Olha lá. Qual desses trechos é uma opinião? Uma história que traz para as telonas personagens femininas? Tivemos um filme que o roteiro direção de Elizabeth acaba produzindo um projeto novo de energia sustentável. Acredito? Acredito. Primeira pessoa que acredito. É isso. Atividade 13. Leio o texto abaixo. Sabemos como é importante amar o próximo. Será que realmente sabemos como amar o nosso planeta? Reciclar é atitude. Nesse texto, no trecho, será que realmente sabemos como amar o nosso planeta? O ponto de interrogação foi utilizado para demonstrar espanto, mostrar indignação, reforçar um pedido, sugerir uma reflexão, sugerir uma reflexão. Será mesmo que somos capazes? E com isso, eu finalizo mais uma solução aqui, mais uma resolução de AP. Espero ter ajudado e você me ajuda compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e deixando o seu joinha. Qualquer dúvida, qualquer pedido, deixa nos comentários. Tamo junto. Até o próximo. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo? Ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima.